Galo 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 É o melhor do Brasil Sinceramente é o que mais me dá Esse é o pior Esse é o que mais me dá Aqui o que me limita é a capa Aqui você sente alongar o tríceps Exato Vai É só o tríceps Vai Essa força Tá ótimo Três 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 Boa Vitor Vamos jogar Boa É lindo aqui É lindo Puxa Não, só um pouquinho Não vai pra uma zona Boa Vitor Boa Vitor Boa Vitor Boa Vitor Boa Vitor É só agradecer a todos pelo carinho e dizer que estou muito feliz com essa volta, com esse retorno. Um momento único na minha carreira, mas um desafio que eu superei para mim de vocês. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos aí. Um abraço. Tchau. Valeu. 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 Valeu.